Gente, olha só como eu estou toda encapotada, agasalhada nesse calor de São Paulo. Sabe por que eu estou parecendo assim um esquimó? Porque hoje em dia me colocou numa baita fria. Mas vou te falar que é uma fria muito boa, viu? Eu vim aqui visitar um lugar onde tudo é feito de gelo. Isso daqui vai parecer, na verdade, uma cidade de gelo com várias atrações. E como eu sou muito curiosa, eu quero ver todos os bastidores e, claro, mostrar pra vocês. Então começa agora mais um Truque das Coisas. Vamos lá? E eu vou conversar com a Marina, que vai fazer esse passeio gelado com a gente. Tudo bom, Marina? Tudo bom, Tito? Explica, me explica. Eu estou vendo que está sendo construído ainda aqui, esse lugar, mas o que vai ser aqui? Aqui é o nosso evento, Ártico Neve Gelo. É a quarta edição do Ártico. Nós já passamos por Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui o primeiro evento foi em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. E agora a gente está voltando pra São Paulo. E a gente vai fazer nevar na cidade de São Paulo. Então a gente cria um microclima, uma expedição ao Ártico. Então todo mundo que nunca conheceu a neve vai ter a oportunidade de conhecer a neve de verdade. Que bacana. Imagina no Brasil você conhecer a neve e ter essa experiência. Maravilhosa, né? É o único, é o único. E quantos graus que faz lá dentro, Marina? Mais ou menos de 15, menos 15 a menos 20 graus. Menos 15 a menos 20 graus, então? É frio de verdade. Eu vim bem preparada, então. Preparadíssima, maravilhosa. E qual é a quantidade de gelo que a gente tem lá dentro? Nessa edição de São Paulo a gente vai utilizar 1.500 toneladas de gelo pra fazer belíssimas esculturas. Essa quantidade enorme de gelo é produzida em uma fábrica no litoral de São Paulo. Chega aqui assim, embalado. Mas pra ver no que isso se transforma, é preciso passar por um friozinho. Bem-vinda ao Ártico. Gente, que frio! Nossa! Nossa, aqui já é muito frio. Geladíssimo, né, Tice? Nossa! Já sai até a fumacinha da boca. Ai, que lindo isso, tudo colorido. Que isso? É a nossa aurora boreal. Como a gente tá no Ártico, o Ártico tem aurora boreal. Eu imaginei, chamei uma galera incrível e falei, vamos fazer uma aurora boreal. E a Yasmin foi quem me ajudou a pensar e projetar esse fenômeno não tão natural aqui dentro. Que legal! Oi, Yasmin! Oi, tudo bem? Que legal! Então você que fez essa obra de arte toda? Somos uma equipe, na verdade, né? A gente tava em uma equipe de nove contra-regras. A gente costuma trabalhar com cenário pra produção audiovisual e criar solução criativa dentro das possibilidades e das adversidades que a gente tem. Que aqui, no caso, é o frio extremo, né? Oi, Yasmin! Mas o que que tem aí pra você fazer esse efeito? Aqui a gente trabalhou com uma fita LED digital programável. Então a gente tem uma caixa controladora que permite que a gente coloque programações e determine as cores e os movimentos que elas vão trazer pra gente. Muito legal! Olha, você de casa, então, vai ter a oportunidade agora de ver a verdadeira Aurora Boreal e essa, feita pela Yasmin e pela equipe toda dela, a Aurora Boreal aqui do Ártico. Beijo! Agora, eu tô vendo aqui várias esculturas de gelo. Quem faz isso? Tem uma pessoa específica ou são vários? Tícia, a gente tem um time de escultores internacionais que vieram pra cá, pro Brasil, especialmente pra isso. Mas eu vou te apresentar o açanga, que é o idealizador aqui. Então vamos começar com a sanga, ele é de Londres. Agora me conta, sanga, há quanto tempo você faz esculturas de gelo? Ele conta que começou modelando chocolate e açúcar, o que era visto como um hobby foi ganhando espaço na indústria. E assim, o gelo virou o trabalho dele há 30 anos. Ele e a equipe juntam ciência e arte pra fazerem todas as peças. Muitas despertam a curiosidade geral, como o iglu. Afinal, só é possível ver a casinha de neve no Brasil num lugar como esse aqui. E a gente vai poder entrar dentro do iglu? Com consciência! É claro, ele me responde. Eu posso entrar, galera, vamos lá! Gente, eu nunca entrei no iglu! Aqui é mais frio ainda! Olá, galera! O pessoal tá tudo aqui ainda, ainda arquitetando tudo. É preciso planejamento e 3 a 4 dias de trabalho pra montar essa estrutura. Parabéns! Adorei, meninos! Arrasaram! A sanga revela que o gelo é especial. Pra chegar nessa transparência, a água passa por um processo que tira todo o oxigênio. Outro cuidado é com a temperatura. O ideal é que o local esteja a menos 10 graus. Ou as esculturas podem quebrar. Agora, você não fica com dó? Depois que você criou, fez uma escultura maravilhosa, aí chega aquela hora que acabou o evento e aquele gelo vai se derreter? Eu sei! Ele fica triste. Mas dias depois, precisa fazer outro. E assim também é uma forma de se aperfeiçoar. Com muita prática, eles conseguem pensar até em objetos inusitados, como esse carro de Fórmula 1, de gelo. Por que um carro de Fórmula 1 aqui nesse evento? A sangue explica que a ideia foi pensada pra alegrar as crianças. Dá pra entrar e brincar de dirigir como se estivesse pilotando um carro de gelo. Uma experiência única. Agora eu soube que tem um campeão aqui. Quem se junta a nós é o Steve. Ele ganhou 20 mil e foi 21 vezes campeão mundial de esculturas em gelo. Steve, me fala, qual foi a maior escultura que você já fez na sua vida? A maior escultura que eu fiz na minha vida foi... Steve fez um hotel de gelo no Alasca, num espaço maior que este aqui. Tinha até um bar de esculturas por todo lado. E pra fazer o gelo se transformar em arte, ele tem um segredinho. Uau! Essas são as ferramentas, então, que vocês usam pra fazer uma escultura? E Steve diz que ele mesmo criou e desenvolveu todas as ferramentas. E é assim que a mágica é feita. Muito trabalho, criatividade e a vontade de encantar os visitantes e mexer com a imaginação de cada um que passa por lá. A sereia foi pensada especialmente pra esse evento. Uma pequena sereia aqui, me fala um pouco dessa obra de arte aqui, dessa escultura. A Sanga mostra o esboço e diz que a intenção é que as pessoas sintam o gelo. Elas vão poder sentar ali. Uau! Você pode ver? Qual a escultura que você pode me levar agora pra conhecer que já tá quase pronta? Sim, nós temos a maior experiência de arroz, que ainda tem que ser visto. Ele me leva pra conhecer a maior escultura dali. Uau! Temos aqui um castelo, né? Isso deve ter sido muito difícil pra ser feito, né? Quanto tempo assim você levou? Ele conta que todos tiveram que trabalhar juntos. Cinco dias pra fazer seis toneladas de gelo, virarem esse castelo com escorregador. Será que eu poderia ter a honra de entrar nesse castelo, então, e escorregar? Ok. Let's go! Ok? Yes! Let's go! Tô indo! Por enquanto eu tô... Olha que legal, gente! Olha que bonito isso! Gente, imagina que demais você escorregar num gelo! Meu Deus do céu! E vamos que vamos! Um, dois, cinco, uuuuh! A Sanga queria agradecer demais tomando essa experiência aqui. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado por vim para a friazinha! Obrigada! Agora, ó, eu já vi gelo, eu vi esculturas maravilhosas, eu vi assim uma nevezinha no chão. Mas cadê a nevasca? Cadê a neve? Cadê que falaram que eu ia ver a neve caindo? Que o pessoal de casa que nunca viu neve vindo aqui vai ter essa experiência? Não só você vai ver neve no chão, como eu vou te levar para uma simulação de nevasca de verdade. Vamos! É a nevasca mesmo? Meu Deus, eu acho que tá mais frio ainda do que aqui. Que legal! Vamos! Bora! Bora! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Gente, que demais! Nossa! Que legal! Meu, eu tô na neve! Eu acredito! Vou fazer um boneco de neve! Oi, vem cá, Marina! Cadê você? Vamos! Bora! Olha isso, gente! Vai fazer um boneco de neve? Meu Deus! Gente, que legal! Olha que sonho! E vamos tentar juntar tudo! Vamos tentar, né? Olha que legal! É um bonequito, vai! É um mini! Tá bom, tá bom! É só para ter experiência! Olha, eu vou te falar que eu não tô muito boa com esse boneco de neve, não! Olha, a gente sabe de uma cenoura e um olhinho! Ele vai ser só o corpinho mesmo! Eu acho melhor, Marina! Acho que como a gente não tem muita experiência, a gente vai ficar muito tempo aqui, nossas câmeras vão congelar! Acho melhor a gente acabar essa experiência incrível! Fazer uma guerra de neve! Bom, espero que vocês tenham gostado desse truque das coisas, porque, gente, eu amei essa experiência congelante! Uhul! Uhul! Valeu, gentinha! Gente, vocês não fazem ideia do frio que é nesse lugar, mas deu para ver que eu me diverti demais, né? Muito bom! Tenho certeza que você, se você tiver essa experiência, você vai amar, gente! Fiquei lá embaixo da neve, foi demais! Mas ainda tinha muita coisa para terminar antes da abertura oficial do evento! E agora nós vamos voltar até lá para conferir como ficou essa produção maravilhosa, como ficou tudo esse pedacinho do ático aqui em São Paulo. E quem vai nos mostrar tudo isso é a repórter Ana Paula Neves, ao vivo, da Zona Sul de São Paulo. E eu queria falar bom dia para você, Aninha! Quero saber se você está passando muito frio aí! Oi, Tice! Bom dia a você e a todos que nos acompanham ao vivo hoje em dia! Olha, eu estou na boca de um tubarão que, se fosse de verdade, estaria aqui, ó, batendo os dentes, porque o lugar gelado, imagina, menos 15 graus! Ou seja, 15 graus negativos a temperatura aqui dentro. Essa escultura não existia quando você veio visitar esse parque que ainda estava em construção. O nosso cinegrafista, o Ricardo, vai mostrar para vocês. Olha que enorme! Então, tem 3 metros e meio de altura. Vamos mostrar o tubarão? 14 metros de comprimento. Vejam só! Então, é um tubarão enorme, realmente, para a gente vir aqui, se divertir e deixar rolar a nossa imaginação. Tem, pelo menos, 20 esculturas que a gente vai mostrar agora, gente! Vamos passear aqui por dentro? Tem que andar com cautela, porque escorrega. Então, começando aqui, ó... Você quer brincar na neve! Esse aqui é o Olaf, né? Que é aquele boneco de neve, que aquele é um boneco de gelo, que está aqui para alegrar as crianças e os adultos. É mais radical! Quer um passeio no mato de neve? Olha só! Não sai do lugar, mas na nossa imaginação sai muito, né? O bacana é que aqui é possível ter contato com a neve. Então, você realmente está sentada em um bloco de gelo. São muitos blocos de gelo para produzir esculturas. Vamos dar um giro pelo parque? Venham todos aqui acompanhar no Ao Vivo com o Júlio. O Ricardo vai na frente, que é o nosso cinegrafista, mostrando para vocês todas essas esculturas. Gente, é um lugar muito diferente. Imagina que aqui é um shopping, né? É um shopping de São Paulo e que, de repente, foi transformado para receber esse pedacinho do Polo Norte aqui. Então, a experiência é uma experiência única. Para quem já teve contato com a neve, para quem nunca teve essa experiência com a neve, essa escultura aqui, Tice, você viu semipronta. A sereia. Agora já tem o trono, ó, para dar uma pinta de rainha, rainha da neve, uma rainha boazinha, tá? Mas já dá para ter essa experiência aqui também legal, né? Achei chique. Você ficou uma rainha aí mesmo. Eu gostaria de ter sentado aí também e não tive essa oportunidade, Aninha. Você fez algo muito mais legal, que foi escorregar por esse escorregador do castelo, né? Porque você vem, é para diversão mesmo, né, dona Ticciane? Isso que é bacana. Eu não vou me atrever, porque eu não sou como você, com toda habilidade para uma escorrega. Vou deixar para lá. O carro de Fórmula 1, ó, também já está finalizado. Nosso cinegrafista vai mostrar aqui. É possível que as pessoas tenham essa experiência. Então, que entrem ali no carro, né? Dá para entrar por aqui, ó. Será que eu entro? Acho que não. Acho que eu vou para uma outra escultura. Eita, é legal. A gente vai mostrar o iglu. Agora, como é que está? Não, dá medo. Entra, Ana. Pode entrar. Não vai dar choque, não, menina. É bom. Ah, tá bom. É um geladinho bom. Vou entrar. Vocês querem ver, né? Não o circo pegar fogo, porque aqui é tudo de gelo. Mas vamos lá. Entrei. Aê. É que é muito escorregadinho. Opa. Pronto. Já estou aqui, então, no carro de gelo. Nossa, a experiência é muito legal, porque realmente são muitas toneladas de gelo esculpidas aqui por artistas, artistas internacionais. Vamos continuar mostrando aqui. Então, o carro tem esse espaço, né? Para sentar. Tem um carpetinho aqui. Ai, para esquentar. Agora quero ver eu sair. Vamos sair. Mostra outra coisa aí, Ricardo. Se eu cair, não quero pagar esse mico ao vivo no Hoje em Dia, hein? Vamos embora. Deixa eu ir para o outro lado. Agora vamos mostrar o iglu, que são as construções dos esquimós nas áreas com temperaturas extremas desse planeta. Eu confesso que eu não acreditava muito nessa história de ter gente que morava dentro de uma casa feita de gelo. Mas essa casa aqui é uma reprodução clássica de um iglu feito na região do Polo Norte, né? No extremo do país. O pinguim aqui é de gelo, lindo. E a entrada, ó, muda até o áudio. Vocês estão vendo? Fica abafado aqui, porque tem essa acústica diferente. Eu estou sentada nesse meu trono. Vim mais para reinar hoje. Sentada nesse trono, que são blocos de neve esculpidos aqui, ó, manualmente. Dentro desse iglu. Vamos lá para fora para eu mostrar outra área aqui. E é um lugar, gente, realmente muito bacana, muito diferente para a gente revelar para as pessoas que acompanham o Hoje em Dia, que estão aqui em São Paulo e podem conhecer esse espaço de forma gratuita. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Olha, gente, eu amei. Agora, Linha, você pode tomar um cafezinho, um chazinho, viu? Você e a equipe toda, parabéns por essa matéria. Está muito legal aí. Eu sei que está muito frio, então vai lá se aquecer um pouquinho. Agora, gente, estou louca para voltar nesse lugar com minhas filhas. Eu tenho certeza que elas vão amar. E eu quero saber se César Filha e Ana Rígna, se vocês gostaram, se vocês querem dar uma passeadinha pela neve. Muito bacana, eu adorei. Eu amei, eu amei, amei, porque, aliás, primeiro pelo espaço enorme. Quem nunca teve contato com a neve vai poder ter essa experiência. Verdade. E as esculturas são perfeitas. Eu amei esse iglu, amei.